Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha, aí pra vocês curtirem esse grande jogo que teve lá em Votorantim, Brinquinho versus Baiano Catrina, quem faz cinco primeiro, mil reais. É isso aí galera, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, logo após clicar no sininho de notificação e também deixando aquele like bacana aí pra dar uma força pro canal. Valeu galera, um bom jogo pra vocês, é no Trabalho Bilhar, o canal da Sinuquinha. É isso aí, eu acho que é quem faz cinco. Quem faz cinco, mil quem faz cinco. E você que dá no aval? 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 E você que dá? É isso aí, é isso aí? Não, agora não tá ao vivo, vamos gravando. Não, não pega, mas eu quero que você clicar muito, muito ao vivo, ao vivo, ao vivo. Eu sou seu fã, mas eu vou te enfrentar. Eu sou seu fã, mas eu vou te enfrentar. Eu sou seu fã, mas eu vou te enfrentar. Eu sou seu fã, mas eu vou te enfrentar. Eu sou seu fã, mas eu vou te enfrentar. Eu sou seu fã, mas eu vou te enfrentar. Eu sou seu fã, mas eu vou te enfrentar. 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 Obrigado. . 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.